A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 21 a 43 Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia Uma numerosa multidão se reuniu junto dele Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo E pediu com insistência, minha filhinha está nas últimas Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus então o acompanhou Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia Tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus aproximou-se dele por detrás No meio da multidão e tocou em sua roupa Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele ficarei curada A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele E voltando-se no meio da multidão perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas Quem me tocou? Ele porém Olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo A mulher cheia de medo e tremendo Percebendo o que lhe havia acontecido Veio e caiu aos pés de Jesus E contou-lhe toda a verdade Jesus lhe disse Filha, tua fé te curou Vai em paz e fica curada da tua doença Ele ainda estava falando Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Tua filha morreu Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia E disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse Era um ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando Então ele entrou e disse Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo Começaram então a caçoar dele Mas ele mandou que todos saíssem Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos que o acompanhavam Depois entraram no quarto onde estava a criança Jesus pegou na mão da menina e disse Talitacum Que quer dizer menina Levanta-te Ela levantou-se imediatamente E começou a andar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência Que ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar de comer a menina Duas figuras suplicantes O chefe da sinagoga chamado Jairo Minha filha está de cama E ele com toda confiança se dirige a Jesus Aquela mulher Que pensava apenas encostar No manto de Jesus Eu ficarei curada Situações diferentes A mesma confiança A mesma certeza Podemos aprender hoje Que não existem limites Para nos aproximarmos do Senhor Deus sempre escuta a oração Nós às vezes nos enganamos Porque achamos que Ele nos dá Não aquilo que nós queríamos Mas aquilo que Ele vê que é melhor para nós E é verdade Porque Deus me conhece mais do que eu mesmo Deus conhece cada um de nós Em profundidade Mas desejo que fique em nosso coração Hoje a certeza Nossa oração chega ao coração de Deus Nenhum pedido fica sem ser acolhido e atendido No tempo oportuno E da forma que Deus considera adequada para nós É palavra de vida eterna O que é o que é o que é o que é o que é?